E hoje eu vim falar do Booster Silver e da base da Bia. Vamos resenhar? Oi amores, seja bem-vindo aqui no canal Gabi e do Makeup. Eu sou a Gabriela Marquardt, prazer. E hoje vim falar sobre alguns produtos da Bia. Finalmente chegou meu kit. Eu já usava o produto da linha antiga, né? Tanto a versão estúdio que fica mate, como a versão glow. Prefiro a versão estúdio, né? Que eu gosto da pele sequinha, porque minha pele é muito oleosa. E eu ouvi falar muito bem dos novos produtos, que já não devem estar, mas estão novos, né? Eu só consegui comprar recentemente. Eu comprei esse kit aqui, que vem o Booster Silver, a base, o Booster Mate e a água micelar. Já começa a visão do que se você não conhece da marca, não comprou na marca, vale muito mais a pena você comprar kit, tá? Financeiramente falando. E se esses kits são promocionais e valem muito mais a pena. A água micelar eu já usava da marca, que quando eu comprei meu outro antigo kit, veio uma água micelar. Ela era boa, mas eu estava com o meu rosto um pouquinho vermelho, não cheguei a fazer resenha nem nada. E agora ela já está pro finalzinho. Eu vou fazer depois um vídeo só dele, porque eu quero fazer mais vídeos de água micelar, mostrar qual água micelar que eu gosto mais. Eu estou com bastante opção de água micelar, porque realmente eu tenho usado com frequência. Desse kit, acaba que hoje o que eu vou usar mesmo vai ser o Booster Silver e a base. Vou deixar pra fazer depois um só do Booster Mate. Vieram uma caixinha, a versão do Silver veio na caixinha prateada, um cinza meio metalizado, a base numa caixa preta. Eu gosto da simplicidade da Bianca do Booster. É Color Second Skin. Cor 02, álbuns instantâneos, efeito segunda pele, linhas finas, textura irregular, poros. Então é isso que ele vai dar uma disfarçada. Alves de tratamento. É uma entidade, trata as linhas finas, firmeza da pele e hidrata a superfície. Bianca agora, acho que é Bianca Smart Beauty, na época que eu comprei o outro produto, acho que não era assim que eles colocavam o nome. Livre de água, livre de óleo mineral, livre de álcool etílico, livre de eftalatos, livre de sulfatos, livre de parabeno, livre de nano, livre de testes em animais, tem silicone e não é vegana. Ou seja, indiferente dele ser uma base excepcional ou não, não sei, porque eu ainda não testei, é legal que é um tratamento. Então se eu usar com frequência, vai trazer um resultado bom pra minha pele. O que eu acho legal deles é esse lance da caixa, né, que a gente puxa, e aqui dentro tá o produto, já tinha esse esquema nos antigos produtos, né, a base eu tô achando que ela vai ficar um pouco clara pra minha pele, eu não sabia qual cor escolher, olhando ali nas flotas parecia que seria essa cor, mas eu tô um pouco arrependida, tomara que ela oxide, tomara que depois de colocar contorno, corretivo, pó, tudo fique direitinho na minha pele. Ela é de vidro, a tampa é de um plástico bem resistente, tem uma rosca, e aqui vem o aplicador. O cheiro não é bom nem ruim. Lembra o outro produto da Biong. Vou colocar um pouquinho na minha mão pra gente ver como que é a textura. Ela lembra um mousse, a textura dela. Até que olhando aqui na mão não acho que vai ser claro pra minha pele não, hein. O toque fica bem macio, mais acetinado, mais aveludado, toque gostoso. E ao mesmo tempo que tá suave, não tá pegajoso, não tá oleoso, é mais perfeito mate mesmo. Vem 30 gramas de produto e esse aplicador agora tá bem na moda, que é uma opção que ajuda a gente a retirar o que tá lá no fundo. Tem quem goste, tem quem não goste. Não tem nem nada contra, nem nada a favor. Enquanto estiver funcionando, pra mim tá ótimo. E o Booster Silver, que nada mais é do que o Booster numa versão que ilumina. Acredito que ele lembre um pouco o Glow Booster, só que ele é uma versão com mais partículas de brilho, pra fazer aquela ideia de iluminador líquido que a gente passa antes da base, misturando com a base, no final pra alguns detalhes. Então vamos ver se ele funciona. Eu peguei o Silver, por quê? Eu já tenho rosa de duas marcas e eu falei que quero testar um mais branco. E quanto mais claro, mais ele vai iluminar, mais vai deixar em evidência o brilho. Então vou testar o branco. Alvos instantâneos. Lifting, linhas finas, textura irregular, poros, prolonga a maquiagem. Alvos de tratamento. Ele é a entidade, trata as linhas finas, texturas irregulares, pele oleosa e hidrata a superfície. Ele tem pH 5.5 barra 6.5, livre de óleo mineral, livre de álcool etílico, livre de fetalatos, livre de sulfatos, livre de palopeno, livre de nano, livre de silicone vegano e livre de testes em animais. Então chega de enrolar. Eu tô com o rostinho lavado, porque eu acabei de sair do banho, como dá pra ver pelo cabelo. Uso sempre sabonete pra pele oleosa. Ó, a embalagem dele, ó, de vidro também. Tem aquele conta-gota, bem parecido com o antigo, pretinho, bem firme. Uma leitora me deu uma dica bem legal pra não colocar diretamente no rosto, por causa do pH da nossa pele e contaminação, mesmo que seja na tua própria pele. Mas é difícil, porque o produto... Sempre esses produtos de conta-gota nunca saem muito produto, entendeu? Mas acho que encostar só a pontinha, né? Não deve ter problema. Se ela estiver me vendo, me conta. Gente, eu tentei, tá? Mas não tá dando, não. É mania. Ó, vou iluminar bem essa pele. Vamos ver se ele ilumina mesmo. Essa quantidade aqui, ó, eu tô acostumada a usar bem menos, quando eu uso meus produtos que iluminam a pele, né? De iluminadores líquidos. Tô botando essa quantidade, é pra brilhar bem. Vamos ver como que vai ser. Talvez eu tenha exagerado na quantidade, né? Mas eu gosto de ver bastante produto quando eu tô testando, até pra ver se craquela, se esfarela. Está um pouquinho no pescoço, por que não? Na câmera, não sei se tá dando pra ver direito, mas aqui, ao vivo, eu tô com a pele com aquele aspecto, assim, de oleosa, né? Que é normal de quando a gente passa esse tipo de produto. Tô vendo micro, micro, micro partículas. Senti que não fechou muito os meus poros, mas meus poros também andam bem abertos. E eu tô esperando aqui minha pele absorver. Apesar dele ter brilho, eu senti que a pele ficou bem sequinha, tá? Vamos agora, então, testar a base. Opa, foi cabelo junto. No lado, eu vou aplicar com as mãos. É engraçado que eu tô numa vibe, hoje em dia, de BB Cream. E eu vou falar que eu tô achando essa base bem parecida, assim, com a textura e toque de BB Cream. Só que ela é um aveludado com... Parece que tem silicone. Lembra a textura do Blanc Mágico. E lembra também a textura, se você já usou. Tem um produtinho chamado Effacler, se eu não me engano. Da La Roche. Vou procurar o meu. E mostro pra vocês. Que parece que minimiza os poros. Ele, sim, minimiza os poros, tá? Primeiro, tá bem claro, gente. Mas eu acredito que ele vai oxidar, igual aconteceu com a minha mão, tá? Mas, ó... Achei que fechou bem todos os meus poros. Se você não tá acostumado com esse efeito do Blanc Mágico, ou desse produto que eu tô falando, que eu acho que é Effacleron, você vai achar estranho. Porque tem uma textura bem siliconada e que é exatamente o que faz minimizar os poros, deixar a pele, assim, bem sequinha. Eu não acho estranho esse toque, porque eu já tava acostumada com esse produto. Vou usar o pincel Kabuki, tá? Na versão mais arredondadinha. Também já fiz um vídeo falando sobre o pincel Kabuki. Se você ainda tiver dúvida, dá pra você conferir. É só clicar aqui no card, aqui acima. E eu vou aqui, aos poucos, depositando pra não acumular produto, não manchar. O pincel Kabuki é meu pincel favorito pra base, tá? Ai, meu Deus, eu faço merda. Acabei de me sujar. Ó, tá bem sequinho. Tô meio fantasminha, né? Não tô vendo oxidar essa base no meu rosto. Como eu senti que oxidou na minha mão, tá? Isso é um pouco ruim. Mas eu posso depois finalizar tudo, dar uma disfarçada com contorno, blush, por aí vai. Como eu tenho mania, eu vou fazer aqui nas olheiras, como se fosse uma segunda camada. Pra ver se ele cobre bem as olheiras. É engraçado que quando eu boto, eu sinto ele mais escuro, mais alaranjado, mais amarelado. Depois que ele espalha, ele fica mais esbranquiçado na pele. Ele funciona bem, segunda camada. E achei que, ó, cobriu, hein? O que vocês acharam aí? Fora o detalhe que eu tô bem gasparzinho. Então já deu pra gente ver que constrói uma segunda camada. Vou colocar um pouquinho mais no nariz também. Uma coisa que não tem, eu senti falta, poderia ter que seria legal, é protetor solar, né? Tem, né? Dei um zoom pra vocês verem como que fica. Tanto o lado que eu coloquei com o pincel, como o lado que eu coloquei com as mãos, eu achei que ficou bem parecido, não vi muita diferença. Senti que deu uma cobertura nas olheiras, tá? Não é um corretivo, mas dá pra gente improvisar. Você que tem linhas finas, ok. Vai marcar um pouquinho, mas não vai ser nada tão absurdo que nem aconteceu na minha pele. O toque tá bem sequinho na pele, tá confortável. Sinto que não vai transferir. Vamos ver no teste de transferência. Vou pegar aqui no celular. Transfere muito, muito, muito pouco. Fazendo agora o teste com papel. Não transfere quase nada, tá? Até porque o toque dele é bem sequinho. Ele não dá aquela sensação de que tá com pele molhada. Agora o teste da água. O ideal seria eu transpirar bastante, em vez de molhar o rosto, né? Parece que não abriu nenhum caminho por enquanto. Vou esperar secar e já falo. Ó, passou um tempo, a pele secou. E eu achei que ficou ótimo. Não mudou em nada. A pele resistiu bem à água. A pele também continua bem sequinha, com aquele aspecto de pele mate. Agora eu vou fazer uma pele completa. Metade do meu rosto eu vou usar esse pó aqui da Vult. Que é um pó mais pesado, com um pouquinho mais de cobertura. Se vocês quiserem que eu faça resenha de outro produto, outra base, enfim, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não passe. Se eu conseguir acesso ao produto, né? Do outro lado eu vou usar esse pó translúcido solto da Paiô. Depois que a gente coloca a base, que é mate, eu não vejo mais brilho nenhum do booster silver, tá? Eu não tô vendo nem lá no fundo algum brilho. Agora eu vou fazer contorno, blush, iluminar aqui nos pontos de iluminação e já volto. Pronto, agora a pele já com contorno, blush, iluminador. Tá menos fantasminha, mas ainda tá um pouco clara. Eu prefiro ficar um pouco mais escura, tá? Se você não gosta do efeito mais mate, essa base não é pra você. Se você não tá acostumado com esse efeito do blanco, mais siliconado, você também vai estranhar a base. Não é uma base normal, convencional. É uma base realmente que ajuda a minimizar os poros. Eu tô com os poros hoje em dia muito, muito aparentes. Com essa base deu uma minimizada boa, tá? Fazer o teste do flash. Deu uma leve clareada, como dá pra vocês verem aqui na foto, mas não é nada assim tão considerável, levando em conta que a base tá um pouco mais clara que a minha pele, tá? O kit dos quatro produtos que eu falei pra vocês, que foi o Booster Silver, a base Booster Matte e a água micelar, saiu por R$214,79. Olhando aqui no site individual, a água micelar tá R$79,90, o Booster Matte tá R$99,90, o Booster Silver tá R$99,90, a base tá R$129,90. Então, se eu colocasse tudo no carrinho de compras, ia sair muito mais caro do que foi. Ainda tem uma opção, o que é desconto progressivo, que coloca um produto, tá sem desconto, dois produtos, 10%, três produtos, 25%. Porém, o combo ainda vale mais a pena. Só que a cartela de cores não é muito grande. São oito cores, da mais clara até a mais escura. Eu gostei porque fica bem sequinha a textura na pele, e eu vou tentar usar com mais frequência, até pra ver se eu vejo algum efeito. Mas, geralmente, esse tipo de produto é pra ser de uso contínuo, pra gente ver um resultado realmente significativo. Se você gosta de base sequinha, essa com certeza é a base certa pra você. E essa, então, foi minha resenha com alguns produtos do Bianco Booster. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou da base? Deixa aqui nos comentários. Se você gosta de pele sequinha assim, um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.